Política, gente, é um assunto muito sério, principalmente porque a decisão dos eleitos afeta o meio ambiente, afeta a vida, numa fase da história da humanidade, em que decisões erradas poderão causar prejuízos enormes à humanidade, ao planeta, à humanidade como um todo, a grandes comunidades, ao povo. O drama é como evitar, como reduzir a influência do poder econômico, do dinheiro, na cabeça dos eleitores e dos candidatos. Isso aqui nada mais é do que um exemplo pequenininho até em relação ao que aconteceu lá em Brasília e está acontecendo na Inglaterra. Inglaterra, gente, um país considerado de primeiro mundo, com a legislação severa, com uma série de restrições. Então a questão toda é como que nós vamos reduzir a influência do mal político, do processo que a gente sabe que a justiça eleitoral aqui no Brasil tem feito o possível para tornar menos poluído. O que fazer para que no futuro tenhamos maior qualidade política? A gente se assusta com o que vê. Ainda agora estive participando em um seminário sobre pequenas centrais hidrelétricas. Então na área de energia, por incrível que pareça, ainda não temos um plano de segurança de barragens. Houve a privatização do setor, centenas de empreendedores entraram no jogo, estão construindo usinas de todo tipo. E o máximo que se vê é um cuidado grande no cartório, na elaboração de volumes e mais volumes de estudos. Mas uma falta de vigilância em relação ao futuro, em relação ao que vamos ter. Isso vale para a prefeitura, vale para o governo, vale para tudo que nós temos, inclusive para o lixo. Está aqui, inacreditavelmente, Curitiba ainda não tem em andamento uma solução para o lixo. Mas já tem solução para a Copa do Mundo. Vale mais o circo do que a saúde do povo. Quer dizer, não pode, né gente? Está errado, tem algo muito errado. Onde é que está a nossa perspectiva de futuro? Do mensalão, a compra de candidatos a vereador em Curitiba, nós temos um universo de situações que caracteriza, já há muito tempo, uma série de vícios de comportamento que deveriam merecer do governo, campanha forte, permanente na mídia, a favor da cidadania, a favor da honestidade, a favor da seriedade política. Será que isso interessa ao governo em todos os seus níveis?